O termocirculador Sulvide Cetro traz o conceito moderno de cozinhar alimentos previamente selados a vácuo em banho-maria, imerso em água quente, o que mantém a temperatura controlada em sua exatidão, permitindo que o alimento não passe do ponto de cozimento perfeito, tornando o Sulvide o aliado ideal na sua cozinha para todos os tipos de alimentos. Para que a precisão da temperatura seja exata, os modelos da Cetro possuem em seus sensores extrema sensibilidade e oito programações pré-definidas que armazenam as configurações de cozimento com resposta rápida. O termocirculador da Cetro possui versões com 6 e 10 litros, com e sem ultrassom. Além disso, outras características desses modelos são painel digital, display LED, sistema de resistências, ajuste de tempo e temperatura de cozimento, cozimento uniforme e preciso, uso intuitivo. Veja na prática como o processo é feito. A Cetro possui versões com o processo é feito. Inclusive Arecavola do Pinto. A Cetro possui versões com o processo de ajustamento, cozimento externo de cozimento, pode para fazer necessários,不os pra-definis, o amor, sobre o coração. A Cetro possui versões que atreste oólito para ter moço. A Cetro possui versões com as caixas. A Cetro possui versões com as caixas de cozimento. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.